Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí digital online, pessoal, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao vídeo do Mike Com o Sam Fala galera, beleza? Com excelência, Gamer Fala pessoal, beleza? Com o Rafael E aí galera, beleza? E o Nicolas? Fala Fala, tá de comandante hoje, mano? Nossa, sou uma roupa Cara, que grosso Então vamos lá, vamos fazer um FB aqui, pessoal A chave vai ser a seguinte, né? Eu com o Teixudão, é isso mesmo? Sim Sim O Alan com o Nicolas se feio E o Rafael com o Sam, e bora lá Então bora lá A primeira luta então vai ser o Sam contra o Rafael Beleza Pera aí Posso fazer uma... A linha aqui, ó Posso fazer uma retificação aqui? Sim Pode? O Sam já me deu um tapa na boca ali, já Antes de começar a luta Sem querer Posso fazer uma retificação? Eu me ferrei Já tá usando o Cheat já, o Sam Puta merda, cara Quem que pegou fogo, véi? Eu? Boa É, danado É, danado Nossa Beleza, onde que vai ser o ringue? Vai ser aqui do lado, né? Vai ser mais fácil que o do lado direito Vai ser assim, ó Cada um Cada um de um lado Aqui, ó Assim, ó Tem como? A mochila do Brasil No Bom, então bora lá Rafael Beleza Nossa, o Mike caiu de boca ali, mano Você viu, mano? Lutadores apresentem-se ao ringue Olha Cadê os lutadores? Onde é que vai ser? Vai ser aqui? Quem tá de amarelo ali, véi? Sou ele Ah, nossa Ó, ó Quando o fogo acabar Vocês mandam ver, beleza? É nóis Alguém atirei no chão Na risco Eu não Tirei, Mike Ó, o Mike tá fazendo ali a parada Vai atirar, hein? Vai atirar, hein? Tirei Três Dois Assim que abaixar o fogo Atira com arma silenciadora, hein? Senão a polícia vem Ah, o Sam tá olhando pro lado, ó Oi Valendo Gol, gol, gol Nossa, o do céu Nossa, véi Nossa, mano Nossa Nossa senhora Olha o lobo mau tá apanhando, mano Só tá com sangue no zóio, mano Na nuca Não vira as costas, Sam Ah, feita as costas Não Nossa Ele perdeu Oh, que isso? Nossa, foi mal, foi mal Foi mal Ah, o Mike Até eu levei Obrigado Foi mal, empolguei Foi mal Bom, então agora vai ser Eu e o Mike, que isso? É, deixa eu Vai, ó Eu vou ter que tirar a máscara Pera aí Deixa eu ver aqui, ó Vou ter que... Aí Ganhei, W-O Eu também W-O W-O Desistência Eu tava com metade da vida, mano Vieram pra cima de mim loucamente, mano Ih, mano Já não basta o Nicolas ser um doente mental nesse jogo, af, mano Af, 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 af Quem vai ser agora? Eu e você Não 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 Mike, o texodão Vai, cara O que que a gente falou, ô trouxa? É, Mike Olha, o Mike já caiu igual MacGyver, hein, mano? Tá louco MacGyver Rapaz, vamos lá, então Posso narrar essa luta agora? Claro Vamos lá, então Mike, Urbis Games, tá certo? Olha, chegou o Nicolas Ah, não Que excelência, rapaz Nossa, tô confundindo todo mundo Então vamos lá, então É o Lobinho Lobinho, não É o Teixudo contra o Cowboy Gay Vamos lá, então Vamos começar, então Gente, olha só Peraí, peraí Quem que vai soltar o foguinho? Ah, aqui é o Patinho Não, o Patinho não É o É o Periquito aqui Vai soltar o foguinho Vamos lá, então, gente Valendo, olha só Jogou o foguinho, tá certo? Vai Soltou Oi, olha só O foguinho, tá certo? Acabou o foguinho Acabou o foguinho Vai valer a pancadinha, tá certo? Não vale chute nas partes, tá bom? Dei pisou no pé Então vamos lá, gente Começou a pancada Nossa, um já saiu correndo O Silêncio tá correndo da briga O Silêncio tá correndo Nossa, levou o cotovelado Nossa, desfiu Nossa, que assurra Vai apanhar, vai apanhar Nossa, na boca Nossa, o chapéu não sai Errou o golpe Nossa 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 Senhora Sobou Puxa Sobou Minha Já tomou chute na bunda Já tomou chute na bunda Eu tô Foi Se querer, cara Juro O que tem vocês agora Pra chegar aí Agora a luta mais esperada do ano Cara Eu pareci o Anderson Silva ali Mas também o maior cacete do Alan O Mike Engraçado Descelêncio Nossa, cotovelado é com ele mesmo Cotovelado é com todo mundo Cotovelado é com todo mundo Agora é o Alan contra o Nicolas Isso A luta mais esperada do ano Se eu perder, eu enfrento quem? Peraí, peraí que o Sam tá voltando ainda Nossa Daí tipo assim, já ficou mais ou menos assim Quem foram os vencedores da luta foi o Sam e o Mike, né? Não, eu e o Mike Isso Ah, então vai você e o Mike, eu e o Sam depois Os perdedores Ah, o Sam chegou É, daí depois o perdedor daqui Perga, ganha, sei lá Ah, véi, vai, Gaido Oh, 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 calma, ô Nikos Oh, calma aí, véi Ah, o Alan Oh, coloca esqueminha lá pra bater mais forte Vai, vai Ai Nossa, droga Droga Vai, Galinho, vai, reage, Galinho Vai, Tintinho, vai, Tintinho Nossa senhora Vai, Patinho, vai, Patinho Nossa, que couro, véi Perfeito, perfeito Flávia, 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 Flávia Flávia, Flávia, Flávia Mas, vem cá Não Ah, véi Não vale, esse Nikos é muito chitado, véi Não, mano, eu falo um termo Eu fiz pra te pedir pra você apanhei ainda, mano Ah, deixa que eu tô apanhando Não, sai pra lá, eu não tenho nada com isso não Tô quietinho no meu canto aqui Bom, então agora, quem que é? Hum, agora é eu e o Mike, né? Eu e o Mike, né? É Alguém me mata aqui? Que aí eu já vou... Peraí, 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 peraí Deixa o Nikos, mano Nossa, tá todo mundo mirando nele, véi Nossa, eu vi o dinheiro Eu vi a excelência mirando quando vi o Sam É, pediu pra matar, mano, galera Agora é o Mike e o Rafael E o Rafael, beleza É a semifinal Cadê? Vou pegar esse dininho aqui, ó Caso eu perca, pelo menos eu ganhei um lucro, né, véi? Isso aí com um dininho, véi O Nikos... Nossa, o Nikos tá muito chitado Ele foi desclassificado, na moral, véi Ah, sai daí Aí, clitiro, ó Clitiro Aí agora, aí é o seguinte Aí vai o... Vai o vencedor dos perdedores Enfrenta o perdedor de... Do Nikos Do Nikos Entendeu? No caso, eu Quem ganhar essa luta... Não, essa é dos ganhadores, né? Então, o exemplo Quem ganhar agora vai pra final, no caso Né? É, vai contra o Nikos Contra o Nikos Na final, no caso Pô, mas o Nikos vai direto pra final, véi? Claro, véi Você viu o nível lá, como que é? Volta, pega no fogo já, hein? Três... Vai, vai Apagou Lendo Foi Aposto no Mike Nossa, rea... Vai, vai, Mike Minha, Nossa Senhora Vai, lá Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Caiu na armadilha Reage, Mike Nossa, quebrou o joelho, fodeu Vai, Mike Nossa Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Tá apanhando pra sombra, mano Nossa Nossa Ainda chutou Não, pode descer Ah, pra você querer Ele chegou perto, véi Não, eu tô morrendo Eu vou morrer, véi O texudão levou uma na boca ali Eu tô vingando o Mike, Manaf Gui, mano Bom, então agora a final ficou quem? E eu e o Nikos, no caso Se prepara pra levar um... É, mano Agora, agora é o... Agora é contra o Shao Kama, Manaf Agora é o Excelência e o Sam E quem ganhar luta comigo, né? Bom, eu tô com pouca vida, mas bora lá Mano, deixa que eu te mato aqui Nossa Não, não sou matar não, não sou matar não Caraca, o Sam me deu uma colonhada no queixo ali, véi E me levou a knockout Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no inventário, peraí Pô, eu tô com um minigun, né? Ah, lanches Tenho aqui Ah, que pena Tem que tirar a máscara Ah, ele não quer comer, véi Tem que tirar a máscara Não, eu comia com máscara e tudo Não, 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 não Deu B.O. não Pra mim, ele teve que tirar Deixa eu dar um close aqui, ó Pra quem nunca viu o rosto do Excelência Hum, que bitolo Que rosto de viado, hein, mano Olha aí, mano Ai, que bitolo Lanches, Excelência Ó, ó Lá, lá Come com o dedinho levantado, hein, você viu? Olha o dedinho levantado, lá Ué, cara, não tá subindo minha vida, cara? Ah, morre direito uma vez Olha lá, comendo um chocolatinho Olha só, ele é educado e mastiga Nossa, o cara tá tomando cerveja, véi Isso vai dar uma dor de barriga, véi Cerveja com chocolate Nossa, olha a porcalhada que ele tá fazendo no chão, véi Coitada dessa quadra Que isso, véi? Não, tá bom, tá bom, vai, vai, vai Eu tô só com um peidinho já fora de vida, vai Tão chumbando ele, véi, véi Viu, viu? Eu vou ficar aqui do outro lado da grade, véi Eu e o Sam, eu e o Sam Não, Mike, af Não pega, velho, sei lá Pega Sai daí, Mike Você não vai lutar mais, véi Vai? Aff, véi Ladies and gentlemen, vamo lá Vamo lá Vamo lá, gente O fogo vai apagar Ó, a chuva até foi embora Passou o menino correndo Torcedor invadindo o campo Nossa, pagadaria Ô, Sam Tô fugindo da puta Que isso Que isso, Sam Virou as costas, Sam Acho que tá lagado, cara Acho que tá lagado O Sam não tá enxergando a excelência Olha, Sam Tira essa máscara que você enxerga, véi Nossa Foi mal Sai daqui Sai daqui Foi mal, cara Caraca, véi Vai pra lá Toma Toma, seus arrombados Sai, sai Nossa Ao invés de bater no cara Eu tô chutando, véi Ah, morri sozinho Só que é o FB coletivo, mano Matei todo mundo, mano Aff, véi Nossa, o Excelência matou todo mundo Cara, o Excelência O Excelência, cara Ah, o Sam escreveu pra mim aqui agora O dele tá sem mira Ah Agora que eu vi aqui É, mano Por isso que ele estava sendo boxeado Bom, então agora quem vai ser Vai ser o Rafael e o Nicolas É Oi, eu tenho mais uma luta, hein Contra quem? Contra o Teixudão Ué, mas o Teixudão vai lutar três vezes? Ah, mas eu não lutei nem aí Eu só lutei uma Alguém vai ter que lutar comigo, mano Beleza, você luta contra nós tudo, mano De boa Não me bate, Nicolas É porque ele ganhou, não foi? Que ele ganhou? Não, ele perdeu Mas eu perdi para o mais forte É, mas se o Nicolas foi direto para a final Você fica em último de primeira Coitado É, mano Ué Bom, escolhe alguém para lutar, então Escolhe o Nicolas, não? Escolhi, eu escolhi Tenta uma revanche Tá, tá Então vou ter mais uma luta com o Nicolas Vem aqui, vem aqui Agora? Agora, mano Vem Mas se você ganhar o Nicolas, como é que fica? Não, mas eu não vou ganhar Melhor de três, vem aqui, Al Vem aqui, Al Cadê você, Al? Vem aqui Deixa eu começar batendo, então Não, não, sai Tá valendo, tá valendo Tá valendo Tá valendo Ó, vai perdendo aqui, Al? Ah, velho Ele leva a pancada e não cai, velho What the fuck? Olha Olha lá, velho Que porra é essa? Ele dá um soco, ele vem voando para cima, velho Sai fora Nossa Que cabote Alguém me deu o tiro, velho Alguém me deu o tiro que eu vi Nossa, cara Ninguém deu o tiro O Alan deu até uma estrelinha na hora de morrer, velho Você viu? Alguém me atirou, mano Bom, então agora vamos fazer o Mike, não, como é que é? O Nicolas versus o Rafa, né? Isso E depois a gente faz um coletivo aqui Beleza Não, depois é todo mundo contra o Nicolas, velho Ah, não tem como estar só ele, cara Mas é uma pancadaria geral, velho Vai mesmo Tá, espera eu chegar aí Tô chegando Chega aí, mano Eu irei perder para o Rafael Não Será, será, será Vai perder pro Silvio Santos, mano Vai Vai aonde? Vai lá, o fogo tá aí, mano Eu nem cheguei aí Bom, tá aceso a parada, deixa eu colocar mais foguinho aqui então Pera aí, pera aí que eu tô tendo dificuldade para chegar no rim Tô tendo dificuldade? Vem, mano Eita, porra Ah, me atirar Ah, vai começar a atirar Quem que atirou? Pera aí Pera aí, vai lá, vai lá É o texudo, mano Tá da frente Não, não, começou Não, olha, o rapaz já veio Nossa senhora com sangue no zóio para acirar de mim Fiquei até com medo agora É Foi Vai Foi Tá acesa a parada, hein Ó, o texudão quer levar porrada, tá no meio do rimb ali, hein Ah, eu quero filmar de perto, mano Olha, eu tô virando no outro, véi Nossa Ah, véi Sempre sobra pra mim, véi Vai, mata o Nicholas, véi Mata Eu tô achando com o Nicholas, véi Boa Minha, nossa Olha isso, véi Um soco Volta aqui, seu rombado, você vai morrer Matei o Nicholas Matei o seu... não, não foi eu Oh Matei o Mike Vem, que te chute, vem Sei lá, o Nicholas parece que tá lagado, véi Ele me deu um, tipo, um soco que veio igual um meteoro de Pegasus, véi Três Duma mão já veio três socos, de uma vez Nossa Até ficou, meu Ah Noo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma Toma, toma, toma Toma na boca, toma na boca Toma no bico Toma Morreu Nossa, morreu o pato, mano Quem é o próximo, quem é o próximo, tô correndo aqui, ó Quem é o próximo Toma indo aí, toma indo aí Ó, o Sam Dá excelência Não, o Nicholas Agora, agora tá valendo, vem cá Olha lá, o meteoro de Pegasus, véi Olha isso Aduca, aduca Ô, Nicholas, você é chitadão, né? Fala sério Não, sério, véi Ele vem... Um soco dele vale três, véi Vale mesmo, o soco... Não, 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 vamos tirar a prova Do que? Um soco dele... Sério, véi Tipo assim, quando ele dá um soco, meu boneco dá, tipo, três piques pra trás, assim Nossa, o Mike pegou um taco de... de... de golfe? Bom, galera, então é isso aí, vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito Que daí a gente pode trazer mais o FB pra vocês nesse estilo, beleza? Falou um tchau aí, Alan Valeu, galera, falou e até a próxima Mike Falou, pessoal, até mais Nicholas Tchau Rafael Falou, galera, abraço Sam Nossa Nossa, velho, eu cheguei pra lá Abraço, cara E galera, seguinte O canal da galera é tudo aqui na descrição Você pode entrar lá e conferir a visão de cada um, beleza? Então é isso aí, galera Valeu e fui! Falou